Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de 7 Days to Die no canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre. Galera, dessa vez aqui, estou aqui na nossa, entre aspas, né, na nossa, entre aspas, mina. Saí por aqui, já temos zumbis aqui, ficará de dia, em um minuto do jogo, né, um segundo, pronto, né? Maravilha, de dia. Mineirei bastante, tá? Ah, mas só isso aqui que você pegou? Não. Tem 6 mil pedras aqui, fora que eu coloquei um monte de item ali na forja, lá, na nossa forja ali. Então, não, não peguei só isso de itens. E propósito, a propósito, propósito, eu usei a motinha pra chegar aqui, né? Como o Gus disse, né, é... é... sedentário. Que eu não quero andar daqui até ali, né? Maravilha. Já estamos hot, né? Só o sol bater ali que já dá aquela... aquela torrada. Maravilha. O que mais? Bom, eu acho que, na verdade, eu... fiz... na verdade, só isso mesmo de noite, né? Eu joguei alguns blocos aqui e tudo mais. Deixei alguns fazendo aqui, ó, 700 e tantos. Semente. Vamos fazer todos ali, ó. Beleza, agora o que nos limita aqui é o sement. Vamos pegar mais. Beleza, continua sendo o sement que limita. Vamos vir aqui. Pra fazer mais 130. Olha o tanto de ferro que eu peguei aqui, ó. Raw Iron. Deixei aqui pra fazer um pouco de clay, né? Peguei bastante clay. Peguei essas pedras. Mais essas aqui que estão no meu inventário. É... peguei bastante coisa aí, né? Bastante coisa mesmo. Na verdade, eu vou colocar todos esses... esses negócios ali. Beleza. É... e eu acho que foi basicamente isso mesmo. Isso aqui dá pra você usar como burn fuel, será? Dá, dá. Beleza. Deixar ali, então. É... E eu acho que é isso. Bom, galera. Nesse vídeo aqui... Opa, troquei aqui. Nesse vídeo aqui eu vou... É... vamos ver se a gente consegue... Primeiramente... Primeiramente... Vamos ver se a gente consegue comer, né? Food Poisoning 0, dá help mais 7. Isso aqui dá 15, dá 30. Dá 120, mais ou menos. Dá pra comer mais uma. Vou comer todas. Que eu acho que vai deixar a nossa... Nossa comida tranquila. Propósito, eu tava guardando as latinhas de comida aqui. Eu tô colocando elas aqui, ó. Aqui. Né? Pra gente poder fazer os oils, né? Beleza. Bom... E também bebi bastante dessa aguinha, dessa Murky Water. Tanto que tem os jarrinhos aqui do lado também, né? Ó. 130, vai pra 140. Vou beber mais essa. Vai pra 150. Beleza. A gente tem alguns ferrinhos de backup. Que eu posso fazer facilmente. Isso daqui. Deixar aqui dentro do Storage. É... E maravilha. Show de bola. É... Bom... Nessa quest que a gente tem, a gente tem que chegar ali na... Fazer aquele Clear the Area ali. Então... Vamos pegar aqui, pra começar... Nossa... É... Nossa... O nosso dia aqui. Vamos começar então com uma... Boa e velha quest, né? Pegar bastante XP aí. Né? Pegar level. O propósito eu peguei, acho que em alguns levels de noite. Acho que foram dois. Sei lá. É... Ou um ou dois. Foi um dos dois aí. Ou foi um, ou foi dois. Melhor. E a gente vai no nível 60 aqui, ó. Pra conseguir fazer Magnum... É... A Marksman Rifle, Electric Pancers e Blade Threats. Né? Que é... Antigamente, né? Na Alpha 16, se não me engano. Quando eles experimentaram a parte de energia. Eles tinham um skill dedicado apenas para eletrônico, né? Porém, a gente... E porém, ele foi, né? É... Quebrado, né? Esse skill... É... Simplesmente... Nessa parte aqui do... De criação de itens, né? De bancada de trabalho... É... Fazer arma, fazer munição... Né? Poder fazer a workbench... E... De grande passagem, também, acabei de lembrar que a gente ainda... Né? Ainda a gente tem que fazer... Nossa Senhora! Espero que não quebre a bike. Ah! Quebrou não! É... E a gente ainda tem que fazer a... Chemistry Station... Né? A gente ainda tem que fazer a... Santa da Chemistry Station... Que que é aquele... Que eu marquei? Ah, é! Acho que aquele negócio que eu marquei é água, né? É... Ali no mapa ali... Beleza! Bom, a gente tem... Tem que fazer... Teria, né? Tem... Ter... Teria... Que fazer... Uh! Coelhinha! Que fazer... Ué? Ai, que droga! Pera aí... Peguei! Uh! Peguei! Ah! Vai desgraça! Vai dar comidinha esse aqui, hein? Cadê? Cadê? Esse aqui, ó... Peguei na sorte, hein? Maravilha! Pegar essas carninhas aqui vai ser útil, né? Eu tô... Lascado de fome aqui... Maravilha! Scrap... Plastic... Oh, isso que é... Plastic Polymers... Uh! Uh! Trava no chão... Aí, mais um pouquinho de polymer... Beleza! Vamos pegar aqui, né? Já tá aqui... Why not? E eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar... Esses itens por aí, né? Ou ali na Clear the Area, na nossa Quest... E maravilha! Bom, agora vocês estão vendo que eu tô usando a moto... Deixa eu dar uma parada... Eu queria poder ter o inventário da moto sem ter que sair dela, né? Aqui, vocês podem ver que a qualidade dela é 4, durabilidade... Deu uma porradinha só... Ó, velocidade 14, né? Eu falei que era 11... É 14... E acho que a minibike, né? Ela é 12... Né? A gente pode olhar também, olhar lá... A gente também tem essas estatísticas, né? O que a gente pode olhar... É que eu realmente não vi... Mas, numa Alpha 16 pelo menos, né? Pelas estatísticas, era a minibike 11... Não, 10... E essa motorbike aqui era... Acho que era 11... 12... 12... Sei lá! Não necessariamente no Alpha 16... Mas sim no Alpha 17.1, 1.2... Ou 3... Até porque a gente tá no 4 agora... Então, com certeza, não é! Casinha interessante, né? Acho que é uma escola aquilo ali, na verdade, né? Kindergarten, né? Tipo... Jardim, né? Beleza! Essa casa aqui, ó... Que a gente vai... Pelo jeito, fazer um assault, né? Tem bastante carro aqui, ó... Beleza! E lembrando, né? Que a gente precisa pegar esses carros... Ó! Uma pontezinha... Eu queria fazer uma base tipo essa, assim, ó... Só que vocês sabem... Os zumbis, eles iam ficar todos rodando aqui, ó... Aqui embaixo, eles iam ficar, tipo... Rodando... Aí eu podia botar umas Blade Traps aqui e tudo mais... Só que eu acho... Né? Eu... Eu... Assim... Minha opinião... Eu acho que ficaria um... Ô, louco, meu! Você spawnou da onde, desgraça? Ah, eu acho que ele deve ter caído do céu, né? É, claro! Ele deve ter caído daqui, ó... Daqui de cima, sei lá... Até porque tem uma escadinha aqui, pelo jeito, né? É... Beleza! Então... Nem lembro aí que eu... Nossa, nem lembro o que eu tava falando! Nossa, o zumbi... Borotou do nada ali, já... Buguei, já! Beleza! Como é que tá a nossa fome aqui? 1,4,2! Beleza, vou levar essas... Esses itens aqui... É que a gente... Eu não trouxe comida, né? A gente sempre encontra alguma coisa, né? Beleza! Bom, aqui é Rally Point, não tem nada! Então vamos começar a quest, que a gente já aproveita e já volta! Já volta pra casa, né? Beleza! Ele respawnou aqui os cabinets! Ok! Ótimo! Bom, né? Ali é comidinha... Boa! Tô ouvindo um zumbi! Ó! Safado! Deixa eu dar uma aumentada no som geral aí do jogo! Apesar que tá bem alto, né? Aí! Bom, qualquer coisa a gente... Abaixa o som aí, de novo, né? Novamente, sem problema! Então, no Alpha 17, né? A minibike, ela... Não lembro em qual alfa, especificamente! Mas... Até alguns alfa... Ah, já sei! Por que que eu não tô ouvindo direito? Peraí, peraí! Agora, eu acho que... Talvez o áudio seja um pouquinho melhor! Ah, agora eu tô ouvindo bem! Peraí, peraí! Ah, deixa eu ver se dá pra ouvir agora alguma coisa! Opa! Ah, agora dá pra ouvir bem! Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui! Beleza! Vocês podem ver que eu tenho o volume do lado ali, né? Eu consigo apertar um botão aqui e ele diminui o volume, né? Isso se chama teclado... É, como é que chama lá? Esqueci! Teclado... Multimídia, isso! Teclado multimídia! Que aí você consegue aumentar e abaixar o som, né? Tem que ter que minimizar, nada, né? É só você apertar o botão e ele minimiza! Abaixa, né? O som ali é! Maravilha! Tem ali um negocinho flutuante! Vou pegar isso aqui também, que isso aqui é bom! Dá muita XP, né? Aí, então! Eu falei que de noite eu peguei três pontos, né? Tá aqui, ó! Os três pontos! Aonde eu quero enfiar isso? Eu não sei! Mas é interessante aqui o... 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 O Intellect 8, né? Deixa eu ver aqui! Intellect 9 ali pro 4, pro 4! Pela morra, bebê, ó! Ah, tem o Ian Science também! Deixa eu ver aqui o que precisa! Intellect 8, aí beleza! Bom, aqui a gente já precisa do Intellect 8 de qualquer forma! Então, que tal? Eu vou lá e eu posso fazer, ó! Great Quality Items, né? Por padrão! Vou botar aqui mesmo! Então, a gente vai conseguir fazer itens aí! 55% mais rápido, né? Ou seja, quase duas vezes mais rápido do que o normal, né? Beleza! Tô vendo as bolinhas no mapa ali, né, galera? Não se esquece quando a gente tem essa missão que a gente pegou aqui, de limpar o lugar, né? Clear Zombie! Então, a gente vai conseguir enxergar os zumbis! Né? Onde eles estão! Opa! Levou um Red! Dei uma restartadinha aqui! No... Na Gravation! Na Gravation! Beleza! Agora tá melhor! Áudio tá bom! Né? O som tá bom! Show de bola! Vamos continuar aqui, então! É... Olha o tanto de... Possível, né? Scrap Mechanics aqui, né? Olha esse! Ah, é da Polymer também! E da Electronical Parts também, ó! Interessante! Esses outros aí eu não sabia, não! A gente vai usar bastante, na verdade, esses itens eletrônicos aí, né? Deixa eu fazer só mais uma coisa! Electric Fences and Blade Traps! Depois aqui Shotgun Turret, Rocket Launcher and Nail Gun! Craft Auto Turrets, Rocket Launcher, Nail Gun... Aham! Chainsaw and Augers! Aqui a gente pode pegar esse nível 3 também, mas a gente... Vamos ver quais os esquemáticos que nós temos, né? Pro nível 3! Porque senão não vai adiantar muita coisa! A gente também ter 500 mil... É... Habilidades, né? E não vai poder usar nenhuma! Imaginei que isso aqui ia cair! Vou pegar aqui! Qual é a ferramenta errada mesmo, de boa! Aqui, Coram! Vou fazer um Bandage aqui, porque não, né? Tá ali já! Beleza! Vou pegar isso aqui, que também dá Coram! Ou seja, Bandage! Tchau! Isso aqui também dá Coram! Tirar isso aqui da frente, né? E isso aqui também! Um, dois! Beleza! Agora a gente consegue completar os oito... Os dez, aliás! Eu tô vendo que tá dando umas travuncinhas no jogo... Mas eu acho que é por causa que tem alguns zumbis quebrando alguma coisa, né? Eles são... Mestres em quebrar as coisas do nada, né? Aí, beleza! Ó, tem mais um aqui na frente! Vai sair ali... Opa! Mais uma gordona! Beleza! Vamos ver o que tem aqui nessa Cardboard Box! Show de bola! Achei uma flechinha, mas uma munição de 44 ali, tá? Ó, excelente! Uma... Uma... Safe Locker ali, né? O propósito é isso aqui que eu falei, galera! Que vai ter no Alpha... O que que tá acontecendo aqui? Nossa, o que aconteceu aqui? Ah, tá! É uma outra gorda com a bunda pra cima! É que beleza! É... É propósito... São essas safes que a gente vai ter no Alpha de 18, né? É... Os skills pra poder... Dar o Lockpick nisso aqui, né? Porque hoje em dia a gente só simplesmente vai lá e quebra! E cês sabem que com uma picaretinha cês não vão quebrar isso aqui nem a pau! A não ser que você fique uns... Uns bons meses pra quebrar isso aqui! Agora, claro, se você tiver ferramentas eletrônicas e tal, cê quebra isso aqui rapidíssimo! Questão de... Literalmente questão de... Minutos aí! Tem esse lixinho aqui! Tô de bola, tô vendo zumbis e ouvindo zumbis! Tão críticozinho! Aí, beleza! O que que temos aqui? Nossa, tem um aqui perto, hein! Tá aqui até dessa parede, eu acho! Ah, tá aí, ó! Tá onde o safado veio, eu não sei! Só se ele respawnou! Achei que ele viesse dropado o lootbag! Nossa, eu tô ouvindo muitos zumbis desse lado aqui, ó! Acho que eles tão aqui embaixo! Meu fone é bom, né! Eu comprei um fone bom, mas o fone não é tão bom, né! Ele consegue detectar as direções! Mas também não sei se existe fone que consegue detectar se tem embaixo ou em cima! Se tiver, com certeza deve ser um fone caríssimo! Tal qual, né! Eu não... Não tenho o... Capital para isso, né! Maravilha! Só que esse Couch aqui dropa a Leather! Se não me engano... Não, é Cloth, tá certo! O Leather é o outro! Beleza! Aqui a gente ainda tem a parte de Clear Area! Tá vindo mais alguns zumbis aqui! Bom, tchau! Basicamente, tchau! Isso aqui vai dar o quê? Leather! Aí, ganhamos mais um ponto! Show! É, a gente pode colocar, né! Agora aqui no... E é a Science! Mas eu ainda não vou colocar! Ainda não colocarei! Até porque a gente vai querer... Eu vou querer ver, né! O que que tem... O que que a gente tem de... De mod nível 3! Eventualmente, eu tenho quase certeza que eu vou... Eu vou acabar pegando, né! Esses mods aí! Nível 3 e 4, talvez! Não sei! Até porque a gente vai usar alguns mods, né! Só que eu não sei se vale a pena de fato! Qual é aquilo que eu disse! É... A gente... Uma vez que você fez, né! O mod, você não precisa mais do item, né! Opa! O gordãozinho! Vem aqui atrás do nada! Melzinho! Caso... Opa! Beleza, hein! Eu vou pegar essa tinta! Porque eu vou querer pintar algumas coisas lá em casa! Um pouquinho mais pra frente no jogo! Então eu vou querer pegar essa tinta! Porque eu não vou querer ficar fazendo tinta, né! Gunslinger! Ok! A gente pode vender isso aqui por... 90! Beleza! Melhor 90 dentro do que 90 fora! Esses 90 podem ser... Se tornar aí pelo menos 6 tiros de 12! Ou seja, pode ser um zumbi feral ou um zumbi... É... Radioativo, né! Morto! Ou seja, isso pode nos poupar uma morte! Beleza! Tirar esses sofás daqui! Tem uma... Bom, umas... Granadas... Umas granadas não, né! Umas minas ali! Beleza! Aquela... Aquele armário parece que vai ser alguém dali de dentro! Ser alguém do armário, né! Aí, ó! Falei! Ih, não! Eu nem olhei no mapa! Ah, e também tem um comentário... Meu nome não é Gus! Ele perguntou... Ele falou, né! Por que eu não pego os quadros? Eu perguntei pra ele... Ele ainda não respondeu, né! Mas, aparentemente, de acordo com o Gus... Ele... É... Os quadros, eles também dão... Dão itens, né! Não sei o que! Eu vou ver aqui... Quais quadros, né! Que ele disse! Porque... Esses quadros aqui, ó! Se você quebra, ó! Dá nada! Tá vendo? Dá nada! Então, eu... Sinceramente, eu não sei quais quadros que ele, né! Estava dizendo! Estava querendo dizer, né! Ou querendo dizer! Sinceramente! O que é isso aqui? Agente! Ih! Eu vou pegar só pra ter uma coleção, vamos colocar assim, né! Desses itens especiais aí! Desses capacetes, né! Especiais! Uma Perception! Esse aqui dá o que? A Giriti! Não! Falei no... Nossa! É um gordo! Ah! Um policial! O zumbi, hein, galera! O policial, o zumbi é perigoso, hein! Rapaz! Rapaz! Rapaz do céu! Só uma? É, galera! Ele é perigoso, tá! Eu não vou achar que ele não é, não! Porque ele é muito perigoso! Quem sabe, né! Quem conhece sabe que esse bichinho não é brincadeira! Eu sinceramente peguei a chance dos 20% de crítico lá, sei lá! 5% de crítico e... Foi só um... Um headshot zon! Beaker, ó! Beaker e vitaminas! Esse segundo biker já nos liberou... A possibilidade... Puxa! Puxa! Esse segundo biker já nos liberou a possibilidade pra gente fazer o... A Chemistry Station! Toma! Ninguém aqui, né! Ninguém do lado! Primeiro lado que eu devia ter olhado, na verdade, era pra direita aqui, né! Beleza! Tá bem que não tinha ninguém! Deixa eu ver aqui isso aqui, se eu dar o air... Não, 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 não! Prefiro a skirt mesmo! Pelo mais que seja uma saia, né! Ninguém tem muito preconceito quando se trata de sobrevivência, né! Beleza! Isso aqui pode... Ser Scrappiado! Falar em Scrappi a gente tá com quantos? Scrappi Polymer 37, né! Agora 40! Ficou de bola! Oh! Uma molde backpack! Lixo, lixo! Peraí, 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 peraí! Não, 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 não! Peraí! Peraí! Não! Ih, rapaz! Eu perdi, já! Perdi? Não! Uh! Salvei no último! Peraí! Tome! Vamos ver só um negocinho! Where? Cara, eu acho que... Ah, tá! O Cold Resist, ele dura mais, tá! E o Heat Resist, ele tem mais! Tá! Tá bom! Vou deixar essa blusa, na verdade, na nossa moto! Por enquanto, né! Até porque eu tenho aquela... O Puffer Coat! E o Puffer Coat, ele é um... O... O item com mais resistência do calor, né! Então tem pra que eu usar... Essa... Essa camisa aí! Até porque ela vai no slot da camisa, né! Então até que teria uma utilidade! Mas nem tanta, né! Opa! É... É... É feral, hein! Era feral! Beleza! Ah, e eu posso usar esse comprimido aqui, que me dá mais 40 de vida, menos 40 de água, mas, né! Vocês sabem que eu tenho o Filtration Method lá, né! Então... É basicamente... Aquilo que eu digo, né! Água infinita! Valeu! Falou, zumbizão! Duckstep eu aceito! Muito obrigado! Ah! Eu tenho comida aqui, né! Que eu... Agora que eu lembrei que eu tô com o inventário cheio! E eu tenho até um monte de comida aqui! Vamos ver quanto é que vai ficar a comida! Aí qualquer coisa eu como esse negócio aqui também! Ó! Já passou um pouquinho do 135 ali! É! Que coisa, não! Uh! Beleza! Isso aqui eu quero! Maravilha! Eu vou pegar sempre esses bottles of acid aí, né! Porque... Quando eu vejo isso aí, eu automaticamente vejo... É... Eu vejo o pneu! Beleza! Beleza! Tomar a aguinha aqui, né! Porque não! Falar nisso, eu vou... Ficar dentro dessa área, né! Tem o Stay Within ali! Eu vou guardar aqui algumas coisinhas! Vamos ver! Essas comidas aqui! Ah! O que mais? Cola! Hum! Eu já vi alguma coisa! Isso aqui vai pra lá, tal... Ah! Essas... Esses... Né! Esses itens aqui também! O que mais? Spoiler! Hum! Ah! A camisa, né! Que eu disse! Beleza! E o resto vai ficar... Tem mais uma coisa que eu quero guardar! A carninha aqui! Vai ser meio que padrãozão! Beleza! Uh! Já vali! Falei da carninha que eu não vou usar, né! Eita! Né! Que é aqui que eu falo pra vocês! Que quando eu não quero uma coisa, ela vai lá e acontece! Quando eu não falo, ela acontece! Quando eu falo, ela não acontece! Olha que esse bichinho aqui é afelão! Já vali! Dropou só... Uma flecha das três que eu joguei nele, né! Olha o tanto de coisa! Desgraça, né! Nossa! Deu 40 carninhas! Meu Deus do céu! Excelente! Bom! Vamos pegar o quê? Vamos fazer o quê? Colocar de volta, né! Na moto que eu falei que eu não ia usar! E, né! Como tudo que eu falo não acontece! Beleza! Isso aí vai pra lá! Vamos ver se a gente consegue... Finalizar essa casa aqui nesse episódio! Tem que finalizar, né! Mas na verdade eu tô gostando da 17.4! Porque ela tá... Ela tá dando uns POIs bem... Bem complicado, né! Assim... Você demora, né! Pra conseguir lutear eles! Antes, né! Os POIs eram... Eram toscos, né! Você zerava o POI em questão de minutos! Nossa! Tem que destruir a caixinha ali! Não ficou nem... Nem o POI da caixa! Beleza! Ó! Mais uma água aí! Tá um criticão aí! De boa! Dá aquela encostada! Água não precisava tomar, mas... Meu! Tá boa! Vai ocupar o meu espaço à toa! Pegar um salmon! Tranquilão! Mais um pouco d'água! Aí! Beleza, né! Quando eu falo que eu não quero! O negócio acontece! Isso aqui dá pra você pegar! Só que você vai pegar a ferro! Aqui tem bastante cloth, né! Temos aqui uma TV no chão! Dá pra gente desmontar e pegar aqui Scrap Electronics! Scrap Polymer! O cara tem um monte de TV igual! Isso aqui adora as TVs da WG! Temos aqui uma WG em menor escala! Um bloco único! Aí, ó! WG backpack escondida! Pega tudo isso aqui! Maravilha! O que temos nesse lixinho? Ok! Temos um sinal de stop! Aqui eu acho que deve ter... Talvez alguma coisa de... Opa! Ah! Tem outro aqui! Zumbi! Tem um zumbi embaixo! Nossa! Tem um monte de zumbi embaixo, hein! Ah! Eu acho que essa daqui deve ser aquela mesma casa que a gente tinha ido no episódio passado! Retrasado ou retrasado? Acho que foi retrasado, né! Porque o passado a gente fez construção! Então, eventualmente esses zumbis aí de... Né! Esses zumbis estão gritando aí! Eles vão chegar na gente! Mas! A gente vai chegar nele primeiro! Ué! Estão ali embaixo, tá bem! Exatamente! É o mesmo pior! Beleza! Tá passando! Mais! Zaman! Aqui! Crossball Bolt! Eu até agora não fiz a crossball, né! Nem sei se vale a pena fazer a crossball! Nossa! A renca de zumbi que tem ali! Ó! Tem um Air Force Box Unsearcher! Steel Arrow! Shotgun! Shells! O que eles estão fazendo ali? Eu não sei! Mas isso daqui eu vou mandar bala ali! Pera aí! Pera aí! A mulherzinha ali! Tomou lá! No... No braço ali! Arranquei o braço dele! Que beleza! Aí! Cai! Rapaz! Aí! Finalmente! Nossa! Catou na... 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 Na nuca da mulher ali! Que aí eu acho que vai cair no chão! Tomou na cabeça! Aí! Eita! Mas eles não conseguem atirar rápido, né! Eles quando eles caem no chão agora eles levantam bem rápido! Aí! Tomou! Beleza! Pera aí na cabeça! Eu até que sinto saudade, galera! Sabe? De quando você... Ganhava os skills assim, né! Por estar usando eles, né! Tipo aqui, tecnicamente, o seu cara aprende a ser um ninja, né! E você não aprende do nada, né! Ser um ninja, basicamente! Toma na orelha! Mais um ali! Tá! Esse aqui é os dois, a gente pode fazer o seguinte! A gente não vai levar dano! Tô abaixado aqui, tô! Vem aqui, grandão! Volta não! Aí! Pronto! Aí! Toma! And stay down! Nossa flecha tudo na parede aqui, ó! Deve ter um monte aqui na parede que eu joguei! Eles tão quebrando esse bloco... Aleatório aí de terra! Tem um negócio mais estranho, nada a ver aqui, né! Bom, aqui tá escrito clear areas, né! Eu já lim... Pra mim, eu já limpei essa área e mesmo assim ele não contabilizou! Ou seja, a gente veio de baixo pra cima! Então pode ser que tenha alguma coisa... Aliás, a gente veio de cima pra baixo, né! Aliás, do meio pra cima... É! Do meio pra cima! Ah, ali tem uma escada, então... A gente veio por aqui! Né! Ali não tem mais nada! Tem aqui, ó! É... Ah, é onde que será que é? Bom, com certeza... Eu acho que é pra cima! Com quase que certeza absoluta, né! Não, na verdade, a gente veio por aqui! Estranho! Peraí, tem um negócio pra baixo ali! Tem que ficar apontando pra baixo! A gente veio por aqui, se eu não me engano, né! É, a gente veio por aqui! Uma backpack aqui, ó! Nada! O ponto tá falando que é pra baixo ainda! Pontinho ali, né! De escalação! É aqui, ó! Tá falando que é aqui! Só que, tipo, aqui não tem mais nada! Sério mesmo! Ou tem algum lugar escondido aqui! Ah, tem aqui, ó! Aí, beleza! Matamos, então, os últimos, né! Faltava um cachorro escondido aqui embaixo! Upa! E aqui, a gente atingiu o jackpot, né! Jamways, vamos ver a coisa boa! Uma coisa boa, hein! Muito bom! Max Stamina! Dá full poison em total! Molde e bread! Não! Esses negócios, antigamente, eram úteis, né! Até um... Menos... Aliás, vamos... Deixa eu reformular! Era... Era um menos inúteis, né! Hoje em dia, é inútil completamente! Vou pegar aqui! Essa munitions box aqui, sempre, né! Geralmente vem com bons e bons e bons itens! Rocket Frag! Pistolinha A4, tá de boa! Munição! E bem aquele insulated liner! Era isso daqui que eu tava querendo? É! Era isso daqui que eu tava querendo! Então! É que eu tenho aquele mod lá em casa, né! Guardado! Eu consigo colocar isso aqui? Não? Ué! Ah! Peraí, 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 peraí! É, né! Não, fiz errado! É aqui, ó! Modify! Deixa eu ver aqui o que ele faz! Ele me dá cold resist! Ah! Não! Eu tinha lido que era cold, né! Então, resistência a frio! Bom! Resistência a frio eu não preciso! Cara! Envy eu já tenho! Esse resto aqui eu vou pegar! Wear! Scrap naquilo! Temos ali... É... Uma... Chest aqui atrás! Ok, vamos ver se a gente quebra a saga no safe aqui! Por favor, de deixar quebradinho pra nós! Pronto! E eu ouvi um barulho aqui fora! Quando eu fui dar esse último golpe aí, eu ouvi um barulho aqui fora! Mas, beleza! Vamos ver o que temos aqui! Lixo! No room kill! Muito bom! Excelente, na verdade, né! Excelente! Ótimo! 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 Lixo! E mais lixo ainda! Beleza! Dá pra eu pegar, na verdade, essa munic... Então, peraí! Deixa eu ver! O cara que tá enchendo! Aqui, ó! Faltam dois segundos com isso aqui! Ele vai me dar pedras, acredito eu! É verdadeira! Tá bom! Beleza! E eu acho que é isso! Bom, vamos chegar aqui, então, né! Como o nosso vídeo já tá ficando bem longo, acredito eu! Eu vou voltar pra casa! Se eu achar, né, qualquer coisa interessante no caminho, eu volto! Mas, caso contrário, eu vou lá no trader! Entregar esta quest! Cheguei aqui no trader! Vamos abrir essa porta, né! Sem deixar a nossa moto, literalmente, na frente! Na porta! Maravilha! Vamos entregar aqui, a nossa questita! Olá, amigo! Ah... Cara, lixo! Vendo! Hum... Isso aqui é bom! Ah... Não tiver as contínuas infecções... Ah... Blá, 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 blá! Eu não sei se eu tenho esse livro aqui! Eu consigo sair dessa quest? Ah... Comigo! Legal! Pera aí, então! Hairball... Cadê? Hairball... Antibiotics... Ah, eu já tenho, então! Tá, eu já tenho, então! Não quero esse livro! Isso aqui é pouco importante o que eu faço! Isso aqui é um lixo que eu tenho igual! Isso aqui é inútil! Ah... Acho que eu vou pegar a muniçãozinha! E outra! Se a gente quisesse vender... Opa! Pera aí, pera aí, pera aí! Ah... Spike, cara! Acabei de falar do negócio, tanto faz! Lixo! Nem ligo! Hehehe! Aí sim! Só que eu não tenho inventário! Então, pera aí! Pera aí, cara! Não! Jogue esses itens fora! Ah, o que é mais importante? Menos inútil! Aqui, Spring, tchau! Auger! É isso! É isso aí que eu tô falando! Auger! Nem dei esses negócios aqui! Beleza! O que mais? Cara, eu acho que é só... Vou pegar meu Springzinho de novo! De volta, aliás! E, cara! Vitamina! Tchau! Essas munições aqui! Lixo! Por causa desse Degradation aqui! Não que me importe, né? Até porque eu tenho item pra... É... Recuperar, né? Regenerar a vida das armas, né? O Repair Kit lá, tu querendo dizer! Tá difícil de sair, mas saiu! E é isso! Ele dá um re-stoque no dia 13! Que dia é agora? Hoje é dia 12! Então ele dá re-stoque amanhã, né? Tecnicamente! Ah, canais de Inventory! Aham! O que que você tem aqui? Não! Isso aqui eu já vi! Mini-bike! Pá, pá! Cara, eu quero Solar Cell! E essa engine aqui, que é meh! Night Vision eu já tenho! Compom de boa eu posso fazer, né? Esse daqui dá 700! Cara, Electric Fence Post! O que eu fiz das munições linhas lá? 69, né? Daqui, ó! Quase! Dá 79, né? 10,1! Pegar 6 munições e a gente sobrevive! Pistola tá custando quase a mesma coisa que a 12! Lembrando que a gente dá mais 32 do negócio aqui! É 12 por pellet! E tem 8 pellets! Então é 12 vezes 8! Né? Dá 80... 80 e... Não, dá 92! 92 é isso? Acho que é isso! Beleza! Cara, Switch! Eu tenho alguns lá em casa, mas eu vou pegar mais alguns! Brave Digger! Cara, isso aqui só é bom porque dá pra você enfiar em qualquer lugar! Basicamente! Que me lembre! Quer ver? Deixa eu ver aqui! Aqui a gente já tem, né? Modify! Aí, ó! Dá pra você colocar e a arma fica ainda mais forte, né? Beleza! Qualquer coisa eu tire esses... Esses negócios aí e... E coloco em outro lugar! Beleza! Cara, Triple Wire! O que é isso aqui? Decor! Triple Wire! Simple Light! Isso que eu tava querendo! Water Cooler! Ba, ba, ba! Ammo! Ah, cara! Tá de boa! Tá de boa! Foi um prazer! Foi um prazer! Foi um prazer! Foi um prazer! Beleza! Foi realmente um prazer! E com certeza, galera! Também foi realmente um prazer ter vocês aqui acompanhando até o final aí do vídeo! Você que deixou, né? Você que acompanhou o vídeo até o final aí! Manda um hashtag aí! Sei lá! É... Hashtag concreto! Sei lá! Qualquer coisa! E é isso aí, galera! Deixa eu pegar esse material aqui! Eu vou dar uma organizadinha nessas coisas todas aqui! E aí, né? Já vou gravar o próximo episódio! De uma vez! Até porque... O vídeo... Esse vídeo que vocês estão vendo hoje! Ele vai sair sábado! Vou gravar um pra domingo! Né? E vou gravar um pra segunda! Tá bom? Então é isso aí! Já vai sair um combo de vídeos! Já vai estar tudo pronto aí! Pra vocês! E se bobear! Eu vou gravar um... Quarto logo! Já manda bala! Vou ver como é que faz aqui, né? Vou ver o que dá pra fazer! Mas é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like! Comentar! Se inscrever no canal, caso não for um inscrito! E... É isso aí! Se você for inscrito novo, seja bem-vindo ao canal! Caso... Contrário, né? Caso você não seja inscrito, seja bem-vindo ao canal! Se inscreva aí, eventualmente! Beleza? Cheque o conteúdo! Verifica se você gosta! Claro que eu não trago apenas a Vendestudai! Vocês podem ver aí no canal que tem bastante informação! Né? Que tem bastante... É... Jogos também, diferentes! Né? E tudo mais! E... É isso aí! Bom! Então! Falou! Valeu! Até o próximo vídeo! E... Tchau!